Esta é a aula mais completa sobre demais junto e demais separado que você já viu na vida. Fique aí até o final que tem muitos exemplos e tem até tabelinha. Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Na aula de hoje eu vou explicar a diferença entre demais junto e demais separado. Você vai entender de uma vez por todas e não vai mais errar. Vamos começar com demais junto. Demais junto significa excessivamente, muito. Trata-se de um advérbio de intensidade. Os advérbios são palavras invariáveis e podem acompanhar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Ele trabalha demais. Esse demais se escreve junto porque é um advérbio de intensidade. Tem o mesmo sentido de muito, excessivamente. Note que esse demais está acompanhando o verbo. Ele trabalha demais. Trabalha muito, trabalha excessivamente. E aí eu vou colocar aqui, vou trocar o ele por ela. Ela trabalha demais. Se nós substituímos esse demais por muito, vai permanecer muito no masculino. Não vai para muita. Porque justamente trata-se de um advérbio. Os advérbios são invariáveis. Então, eu provei para você que esse demais é um advérbio e está acompanhando o verbo trabalhar. Ele trabalha demais. Ela trabalha demais. Demais junto. Pode ser substituído por muito, excessivamente. Neste caso, nós temos o advérbio demais ligado a um verbo. O verbo trabalhar. Agora, dois exemplos com o advérbio demais ligado a um adjetivo. O evento estava bom demais. Esse bom, esse demais também significa muito. O evento estava muito bom. Neste caso, demais está acompanhando o adjetivo bom. Estava bom demais. Estava muito bom. Se eu substituo evento por festa, por exemplo, vai continuar muito. Olha só. A festa estava muito boa. Ou estava boa demais. Demais junto. Porque é um advérbio. Tem o mesmo sentido de muito, excessivamente. Então, eu tenho aqui dois exemplos com o advérbio demais ligado a adjetivos. Beleza? Muito bem. Outros dois exemplos com o advérbio demais. Demais junto. Ele canta bem demais. Ele canta muito bem. Ou ela canta bem demais. Ela canta muito bem. Veja que em todos esses pares de exemplos, Quando eu troco o sujeito que era masculino por um sujeito no feminino, Eu continuo com muito ali. Porque muito em todos esses casos é advérbio. E demais em todos esses casos é advérbio também. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Para mostrar que demais junto pode acompanhar um verbo, Um adjetivo ou um outro advérbio. Além do sentido de muito, excessivamente, Demais junto também pode significar ademais ou além disso. Esse é um sentido pouco comum para a palavra demais. Tanto que eu descobri quando eu estava preparando esta aula. Eu não sabia desse sentido da palavra demais. E aí pesquisando, estudando, para preparar esta aula, Eu me deparei com este significado. E coloquei aqui um exemplo. Ah, nesse sentido também se trata de um advérbio. Eu coloquei aqui um exemplo do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Por quê? Quando eu descobri esse significado da palavra demais, Demais junto, Eu falei assim, bom, é pouco usual. E aí eu fui procurar um exemplo. Eu achei que eu formular um exemplo ia soar muito artificial. Então eu fui procurar um exemplo em uma obra literária. E para minha surpresa, Eu encontrei em Dom Casmurro Muitos trechos em que havia demais com esse sentido. Com o sentido de além disso. Eu vou ler o trecho aqui para você. O agregado quis ir comigo e principiou a vestir-se. Mas era tão lento nos suspensórios e nas presilhas Que não pude esperar por ele. Demais, eu queria estar só. Demais, eu queria estar só. Olha que estranho, né? Tem o mesmo sentido de ademais. Além disso. Então, ele... O Bentinho, né? O Bentinho, né? Que é o narrador da história. Não quis esperar pelo agregado. Porque além de o agregado estar muito... É, ser muito lento. Ele queria estar só. Então, além disso, eu queria estar só. Ademais, eu queria estar só. Demais, eu queria estar só. Então, esse é um outro sentido da palavra demais. Demais, tudo junto. E o terceiro e último sentido da palavra demais é Os outros, os restantes ou as outras, as restantes. Neste caso, trata-se de um pronome indefinido. Exemplo. Os alunos que já terminaram a prova podem sair. Os demais permanecem na sala. Os demais, os outros permanecem na sala. Os restantes permanecem na sala. Então, neste caso, também demais, tudo junto. Nesses casos que eu acabei de citar, nós vamos escrever demais junto. E quando devemos escrever demais separado? Com sentido de a mais, além do devido. Ou capaz de causar estranheza. Algumas pessoas gostam de decorar que demais separado é o contrário de demenos. Em vários exemplos, a gente consegue fazer essa troca. Mas em alguns exemplos, não. Então, por isso que eu não gosto de falar assim, olha, demais separado é o contrário de demenos sempre. Porque não é sempre. Nós vamos ver nos exemplos. E demais separado é uma locução adjetiva. Os adjetivos podem acompanhar substantivos ou pronomes. Vamos lá. Primeiro exemplo. Tem açúcar demais no café. Veja que esse demais nós vamos escrever separadamente porque está acompanhando um substantivo. O substantivo açúcar. Então, se acompanha um substantivo, eu vou escrever duas palavras. De mais. E aí eu posso trocar por muito também. Veja, tem muito açúcar no café. Ah, professora, mas lá quando era de verbo, era tudo junto, eu também podia trocar por muito. E é exatamente por isso que aqui eu troquei por um substantivo feminino. E você vai ver o que vai acontecer. Tem água demais no café. Esse demais separado está relacionado ao substantivo água. Só que se eu troco por muito, não fica muito. Fica muita. Tem muita água no café. E aí eu provo para você que aqui nós não temos um advérbio. Porque os advérbios são invariáveis. Eu troquei açúcar, substantivo masculino, por água, substantivo feminino. E veja o que aconteceu com muito. Tem muito açúcar no café e tem muita água no café. Substituir por muito, esse muito, é variável. Então, o demais se escreve separadamente. Neste caso, a locução adjetiva demais está acompanhando os substantivos açúcar e água. Outro exemplo. Não vi nada demais no que ele disse. Neste caso, a locução adjetiva demais está relacionada ao pronome indefinido nada. E tem sentido de capaz de causar estranheza. Não vi nada demais no que ele disse. Eu não vi nada de estranho no que ele disse. Então, neste caso, com sentido de nada de estranho, se escreve separadamente também. E é por isso que eu não gosto de falar assim, ah, gente, vocês precisam decorar que dê mais separado ao contrário de dê menos. Veja como aqui não faz muito sentido. Eu falo assim, não vi nada de menos no que ele disse. Não tem sentido. Ali tem açúcar demais no café. Tem açúcar de menos no café? Ok, faz sentido. É uma forma de pensar, de fazer essa associação dar certo. Mas aqui, essa expressão, não vi nada de mais, não dá certo trocar por de menos. Mas neste caso também, dê mais se escreve separadamente. E não há nada de mais nisso. Neste caso, dê mais também tem sentido de estranho. Não há nada de mais. Não há nada de estranho nisso. Então, nesses dois casos, não vi nada de mais no que ele disse. Não há nada de mais nisso. Nós temos dê mais duas palavras. E essa locução está relacionada ao pronome indefinido, nada. Lembrando que no final da aula, eu vou trazer uma tabelinha linda para você recapitular, para resumir todo esse conteúdo. E você não vai ficar com nenhuma dúvida, não vai fazer nenhuma confusão. Mas já deixe o gostei na aula agora mesmo, que essa aula está merecendo muito, hein, gente? E eu disse que eu fui procurar exemplos com de mais, com sentido de além disso, em Machado de Assis. Então, eu fui lá em Dom Casmurro, procurei esses exemplos e me deparei com outro exemplo. Veja esta frase. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele. Você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais. Dá-lhe atenção demais. Aqui nós temos dois exemplos, duas ocorrências de demais. E o último exemplo, em especial, merece atenção. Primeiro, mamãe é boa demais. O demais está acompanhando o adjetivo boa. Se escreve junto. Trata-se de um advérbio. Lembra que ao longo da aula, eu disse que demais junto pode acompanhar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. E demais separado acompanha substantivo ou pronome. Neste caso, demais está acompanhando o adjetivo boa. Não temos dúvida. Se escreve junto. Ok. E em dar-lhe atenção demais. Nos meus dois exemplares de Dom Casmurro aqui, o que eu encontrei foi esse demais escrito junto, assim. Tem aqui, esse exemplo está no capítulo 18 de Dom Casmurro. Se você tiver aí um exemplar de Dom Casmurro, consulta para ver se também está escrito junto aí no seu exemplar. Mas aqui está junto. Eu escreveria esse demais separado. Não que eu discorde de Machado de Assis, mas eu vou explicar por quê. Nesse sentido, eu entendo que o demais está relacionado ao substantivo atenção. Mamãe, dá-lhe muita atenção. Eu substituiria por muita. Então, aqui eu escreveria separadamente por entender que está relacionado ao substantivo atenção. No entanto, Machado de Assis escreveu junto. Errou! Não, Machado de Assis não erra. Mas porque provavelmente ele quis relacionar o advérbio ao verbo dar. Então, eu coloquei aqui. Dá-lhe atenção demais. Tudo junto. Dá-lhe excessivamente atenção. Neste caso, nós temos um advérbio que está relacionado ao verbo dar. Mas podemos escrever também de forma separada. Dá-lhe atenção demais. Dá-lhe muita atenção. Neste caso, nós teríamos uma locução adjetiva relacionada ao substantivo atenção. Então, veja que neste caso, a diferença é muito sutil. Se eu escrevesse demais separado, também estaria correto. O demais junto também está correto. Então, neste caso especificamente, tanto faz, porque vai do entendimento de quem está escrevendo. Se quer relacionar o demais ao substantivo ou se quer relacionar o demais ao verbo. Pelo jeito aí, Machado de Assis relacionou o demais ao verbo e está certo também, tá bom, gente? E para finalizar a aula, para resumir tudo o que eu disse aqui, para você não ficar com nenhuma dúvida e entender de uma vez por todas, eu trouxe o quê? Uma tabelinha maravilhosa. Vocês sabem que eu amo tabelinha. Eu acho que tabelinha resume bastante, sintetiza e esclarece muito o conteúdo. Por isso, eu coloquei aqui todas as informações da aula na tabelinha. Dê mais junto, para resumir tudo, significa excessivamente muito. Trata-se de um advérbio. Pode acompanhar verbos, adjetivos ou advérbios. Exemplo, esse filme é bom demais. Dê mais junto também pode significar ademais. Além disso, nesse caso, trata-se de um advérbio também. Não coloquei aqui o que ele pode acompanhar, porque é um elemento coesivo dentro do texto. Não acompanha nenhuma outra palavra, especificamente. Exemplo, a atleta lesionou o joelho. Dê mais estava gripada. Aqui com sentido de ademais. Além disso, estava gripada. Gente, esse uso de demais, eu posso dizer que está caindo em desuso. A gente não vê ninguém falando, ninguém escrevendo atualmente desse jeito. Mas ele existe. A gente pode encontrar em obras literárias. Então, eu preciso falar sobre esse uso de demais numa aula completa sobre demais junto e demais separado. Terceiro caso de demais junto. Significa os outros, os restantes. Neste caso, nós temos um pronome indefinido e pode acompanhar substantivos. Leve aqueles livros para a sala. Os demais ficarão no escritório. Os demais livros ficarão no escritório. Estão aqui junto também. Dê mais separado. Significa a mais, além do devido. Neste caso, é uma locução adjetiva. Acompanha substantivos. Exemplo, colocaram massa demais e recheio de menos na torta. Olha aqui um caso em que o demais é exatamente o contrário de de menos. Colocaram massa demais e recheio de menos. D mais, duas palavras. D menos, duas palavras também. E o outro significado de demais separado é capaz de causar estranheza. Essa é também uma locução adjetiva e acompanha pronomes. Geralmente, o pronome nada. Exemplo, não vejo nada demais em ir ao cinema sozinha. Não vejo nada de espaço mais em ir ao cinema sozinha. Esta foi a aula sobre demais junto e demais separado. Eu preparei esta aula com muito cuidado para que nada faltasse, para que você entendesse de uma vez por todas a diferença entre demais junto e demais separado. Além dos usos de demais junto e demais separado, eu trouxe também um exemplo em que você pode escrever tanto demais junto quanto demais separado. Por isso que isso pode confundir muita gente. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que tenha entendido tudinho. Não se esqueça de deixar o gostei. Veja se você está inscrito no canal. Se você não estiver, inscreva-se agora mesmo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.